Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Bíster Charuto. O vídeo de hoje não é review de charuto nenhum, não tem nada de muito técnico. É, na verdade, acho que um bate-papo, uma troca de informação que eu vou fazer com vocês aqui em respeito, vocês já viram o tema, né, claro, de colecionar charutos. O que é, na minha opinião, ter uma coleção de charutos. Tem vários aspectos aí que eu queria conversar com vocês. Então, eu vou acender um charuto aqui, enquanto eu vou pedindo para todo mundo se inscrever no canal, clicar no botãozinho de inscrição e, no final do vídeo, se gostarem do vídeo, deixe um like aqui no YouTube e também se inscreva e deixe um like que se chama Rumble lá na plataforma do Rumble, que esse vídeo também vai estreia, ele estreia lá exatamente no mesmo momento em que estreia no YouTube. Infelizmente, no YouTube, só no YouTube que tem o live chat. Lá no Rumble não tem como a gente conversar, mas vocês podem comentar também. E outra coisa, nesse vídeo, os comentários de vocês, as opiniões, as interpretações de vocês serão muito importantes. Não deixem de comentar, tá? Não acendeu nada. Muito frio aqui também, de novo. E o centro, deixa eu simplificar aqui hoje. Pronto. Bom, gente, para começar essa história da coleção, eu acho que a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte. Na minha opinião, uma coleção de charutos não significa ter a posse daqueles charutos, muito menos ser o responsável pela guarda eterna daquela quantidade de charutos, tá? Eu acho que ter uma coleção de charutos é ter uma determinada quantidade de charutos à disposição de serem consumidos. E isso é uma forma que você vai satisfazer a sua intenção, a sua vontade, o seu gosto como fumante de charutos. A coleção serve para isso. Ela serve para ser consumida e não para ser eternamente guardada. É a minha opinião. Tem gente que não pensa assim, óbvio, e entende de uma forma diferente. Como quase tudo no mundo dos charutos, quase nem tudo, a opção pessoal é o que determina, tá? Então a sua coleção de charutos tem que tomar a direção que você acha legal. Você tem que ter alguns parâmetros para se entender ali dentro dessa possibilidade de ter uma coleção de charutos e seguir esses parâmetros. Não deixe o seu amigo, o vendedor, os tão benditos influencers, social influencers que existem hoje em dia, digital influencers, né, eles usam social media para fazer isso. Eu me incluo nessa parte aí de alguma forma, mas eu tento, pelo menos, não influenciar. Eu dou a minha opinião. Se vocês acharem legal, ótimo, vamos embora. E quero sempre de volta de vocês também para eu mudar a minha opinião, para eu também me beneficiar do conhecimento de vocês. Então, não ouça esse pessoal em geral. Busque conhecimento, busque informação que você confia. Pode ser que você confie no seu amigo, que você confie no vendedor, ou confie nesse ou naquele influencer. Ótimo. Então, eles são úteis para você. Use essas informações para criar a sua. Mas não copie a coleção de ninguém, nem tente fazer igual à coleção ou um tipo de ideia que as outras pessoas têm, tá? Eu acho também que a coleção do charuto, ela não precisa de ser só de charutos caros ou de charutos caríssimos ou de charutos raros. A coleção do charuto significa que você se entendeu como fumante, entende o seu paladar, entende o seu objetivo no mundo do charuto e você criou ali uma seleção própria de cigarros para o seu consumo, para a sua satisfação como fumante. Então, eu acho que a gente podia começar para valer esse vídeo falando um pouco de alguns critérios ou de alguns aspectos que vão, na verdade, determinar a nossa coleção, porque eles vão nos influenciar e, entendendo esses aspectos, a gente vai acabar indo numa ou noutra direção. Primeiro, e o óbvio de todos, é uma comparação que você vai ter que fazer entre o preço dos charutos e o seu poder aquisitivo. Isso é autoexplicativo, né? Isso vai determinar prioritariamente aí o seu, a sua coleção, o perfil da sua coleção de charutos. Agora, a gente pode tirar partido desse preço dos charutos, desse critério, para criar uma certa organização dentro do nosso plano de adquirir charutos. A gente pode, por exemplo, classificar os charutos ou nos programarmos para comprar charutos de acordo com as ocasiões, preço relacionado a determinadas ocasiões que você pode fumar o charuto. Então, por exemplo, charutos de preço mais inferior, de preço mais baixo, você pode comprar para o dia a dia ou então para situações, ocasiões em que você vai fumar e que não necessita de uma grande atenção, que você vai estar ocupado, vai estar com mais gente conversando e tudo lá. Você não vai estar ali se dedicando toda a sua atenção ao charuto. Aí você pode, no outro extremo aí dessa linha, você pode ter uns charutos mais caros, charutos especiais, que você vai fumar, por exemplo, que são charutos aplicáveis para uma situação de celebração. Se você tem esse tipo de hábito de celebrar alguma coisa, uma data especial, fumando um bom charuto. Eu, na verdade, eu acho que, para mim, no meu dia a dia, eu entendo que você pode celebrar qualquer ocasião com qualquer charuto. Eu não vejo necessidade de ter um charuto caro, um charuto especial, um charuto mais raro para celebrar alguma coisa. Eu, na verdade, porque normalmente quando você está celebrando, você está celebrando com mais pessoas em torno de você. Então, você acaba não podendo se dedicar ao charuto. Eu, nessas ocasiões, prefiro fumar um charuto mais comum, pode ser até um charuto do dia a dia, um charuto mediano, algo assim. E eu prefiro fumar os meus bons charutos, aqueles charutos mais caros, charutos mais raros, de qualidade excelente, ou da maior qualidade que eu consigo ter, quando eu estou sozinho, para poder fumar de fato, para poder usufruir daquele charuto na sua plenitude. Eu acho que fumar um bom charuto, fumar, para mim, é um ato privado, é um ato que não é uma coisa muito social, com muitas pessoas em volta. Para mim, fumar é um momento meu. Eu fumo com as outras pessoas, bebendo e tal, em eventos sociais, sem problema nenhum, mas eu acredito que um bom charuto, ele seja muito mais apropriado para uma ocasião particular. É assim que eu penso. E eu acho que eu vou falar muito dessa, da minha maneira de pensar, do meu trajeto para formar uma coleção de charutos. Eu acho que é mais ou menos isso que eu posso contribuir nesse vídeo, para as pessoas que pensam sobre isso, que já cogitaram ter uma coleção e ficam meio sem saber, meio em dúvida, de quais critérios seguir. Então, vamos continuar. Eu vou fumar do meu charuto e a gente vai continuar falando de outros critérios, além desse critério do preço do charuto. Um outro aspecto, ou critério, que a gente pode levar em consideração, seria em relação à variedade de marcas, a variedade, em geral, de tipos de charutos que você pode adquirir. Eu acho que numa coleção não faz sentido você colecionar só um blend, só uma marca. Eu não sei se isso é uma coleção. Eu não entendo como ser uma coleção se você tiver 2 mil cigares da mesma marca ou se você tiver os mesmos 2 mil cigares de um blend só. Isso, para mim, não é uma coleção no sentido que eu acho legal do charuto. Eu acho que a variedade é muito importante. Também depende da oferta do mercado que você está. Isso é um elemento que você tem que levar em consideração. Mas, supondo que você consiga, tem acesso a todos os charutos, você teria acesso a todos os charutos que você quer comprar, eu acho que você tem que ir mais a se preocupar com a variedade. É assim que eu penso e é assim que eu pratico a minha coleção. Eu tento formar a minha coleção. E o que tem de mais... Ah, esse charuto faz muita fumaça. É ótimo. O que tem de mais importante? Qual é o melhor ganho que a gente tem com essa variedade? Eu acho que uma coleção com bastante variedade, ela vai te dar uma gama maior de opções. Você vai poder experimentar mais. Você vai se beneficiar de vários aspectos, de vários charutos diferentes. E o melhor ou o mais importante benefício que você recebe de uma coleção variada é o conhecimento que você vai ter sobre esses charutos e sobre o seu paladar. À medida que você experimenta, você conhece os charutos e se conhece também. E pode, então, criar ou afinar a sua coleção dos charutos de maneira a ir de encontro ao seu paladar e de encontro às suas intenções. Essa pequena afinação da sua coleção vai, na verdade, aumentar as chances de você fumar charutos excepcionais. Um blando que você nunca fumou, você está testando esse blando, você está fumando pela primeira vez, porque você encontrou ali nas informações alguma característica dele que te interessou, vai de conta seu paladar, pode se tornar o seu novo cigarro favorito. Essa diversidade, se você entender o que ela te oferece, obviamente, alguns vão ser rejeitados. Você não vai gostar, vai retirar esses charutos da sua coleção, não vai comprar mais essa marca ou aquela. Como eu já mencionei, tem algumas marcas que não me interessam. Eu não gosto dos charutos. As marcas são legais para um monte de gente. Para mim, não funciona. Então, essa afinação que você vai dando vem do seu conhecimento das marcas em relação ao conhecimento que você adquiriu do seu perfil de fumante. E, para isso, uma grande opção que você tem na hora de comprar são samplers, que são, por exemplo, 5-pack ou 10-pack, tanto faz, tem dos dois, de cinco, de dez, em que você tem diferentes charutos da mesma marca ou, então, você tem, por exemplo, diferentes charutos de marcas diferentes, mas de bitola, todos têm a mesma bitola. Tem algo em comum nesses packs, mas você tem variedade dentro deles. Isso é uma ótima opção para você conhecer mais daquela marca, daquela bitola, daquele wepa, daquele o que quer que seja, e ir caminhando dentro dessa variedade para se encontrar ali no meio daquela coisa que pode parecer caótica a princípio. Mas o conhecimento vai te deixar organizar aquilo. Essa variedade também vai te dar uma opção legal. Eu falei de ocasiões, falei de ocasiões de celebração, né? Agora, a gente acaba fumando mais em ocasiões do dia a dia. Então, se você tem uma variedade boa de charutos, você pode, por exemplo, fazer uma pequena seleção de charutos para você fumar, por exemplo, no final de semana. Você pode escolher um mais fraco para amanhã, um médio para depois do almoço e um mais forte para depois do jantar. Você vai ter essa variedade à sua disposição. Você pode também planejar alguma coisa em relação a experimentos. Hoje eu vou fumar só deste wepa, ou eu vou confrontar o wepa Conerica com o wepa Arapiraca, por exemplo. Ou então eu vou criar um plano qualquer de experimentação formando pares com bebidas. Eu sei que isso é uma coisa muito cara ao pessoal do Brasil, sempre formar pares de bebida e charutos. Então, essa variedade vai te dar todas essas possibilidades, entendeu? De conhecer, novamente, os charutos e a você mesmo. E você também pode, ou deve, na verdade, não é pode, comprar sempre mais de um charuto quando você estiver experimentando uma marca que você nunca fumou. Pode ser nova no mercado ou não. Não compre só um, compre dois ou três, porque você vai poder conferir a sua primeira impressão, se ela realmente perdurou, se ela se repetiu no segundo ou no terceiro charuto. E aí você sabe se realmente você gosta, vale a pena comprar um 10-pack, vale a pena comprar uma caixa de charutos. Ou o contrário, não, não gostei, agora sobraram um ou dois charutos que eu não vou fumar porque eu não gostei de jeito nenhum. Ótimo. Apresenteie esse charuto para o seu amigo, troque com alguém. Talvez você conhece alguém que se achou aquele charuto forte demais, mas conhece alguém que adora charutos full body. Passe esse charuto para o seu amigo, que é essa pessoa que gosta de full body. Então, é a... a sua variedade só vai trazer benefícios, na minha opinião. Não vai trazer nenhum tipo de perda para você. Só vai te colocar mais para cima dentro dessa ideia de ter uma coleção de charutos. Suponha que você já tem a sua coleção de charutos, você está formando ela e está feliz com ela, claro que está, né? Você tem que pensar no acondicionamento desses cigarros. Você pode ter um humidor de madeira, você pode ter um winador, um electronic humidor, um tupperware, uma cooler, aquelas jarras. Tem qualquer material, recipiente que você use, você tem que pensar na eficiência desse recipiente, tá? Ele tem que dar conta de manter seus charutos nas condições ideais para que essa coleção sobreviva e você possa usufruir dela. Lembrem-se que alta temperatura e alta umidade são os grandes vilões dessa história. Cuide bem da sua coleção de charutos. Eu vou colocar aqui um card para uma playlist aqui do canal que é chamada Biblioteca do Charuto, onde eu falo sobre várias coisas relacionadas a acondicionamento. São vários vídeos. Alguns não são sobre isso na playlist, mas tem bastante vídeo sobre acondicionamento de charutos. E o legal que eu acho dessa playlist é que o meu ponto de vista não é o ponto de vista da loja, do vendedor, do representante. É um ponto de vista do lado de cá do balcão, do nosso lado, do lado do fumante. Então, isso é uma... Por exemplo, um grande exemplo é bôlveras são recarregáveis. E lá eu falo, nessa playlist, eu falo como recarregá-lo de uma forma segura. Então, dá uma olhada lá, porque quanto mais valor você coloca nos seus charutos, quanto maior é a sua coleção. Quanto mais... Nem tanto o valor, o preço dos charutos é importante, mas aquela coleção é valiosa para você. Ela representa a sua personalidade de fumante. Então, quanto mais valiosa ela for, mais cuidados você tem que colocar nela para que ela perdure, para que ela te sirva, que ela seja útil para você. E quando eu falo dessas coleções, desse acondicionamento, eu não estou falando de envelhecimento de charutos que você vai deixar por anos, não. Estou falando de um acondicionamento, vamos chamar assim, do dia a dia, para consumo imediato, um consumo que vai acontecendo ali no seu tempo. Não é nada para você se guardar e deixar por anos sendo envelhecido, não. É para o seu consumo, imediato ou não, mas é para você fumar os seus charutos em bom estado. E aí, o termo fumar é um termo... A coisa mais importante, né? Você fumar um bom charuto que foi bem acondicionado. E aí, eu titubeei aqui para falar porque eu lembrei de uma coisa que eu já queria ter dito em alguns vídeos atrás e eu vou falar aqui agora. Talvez eu seja um pouco chato para vocês, eu vou pedir desculpa pela minha chatice, mas isso me... Eu estive no Brasil agora, agora não, já tem uns dois, três meses, tomar um pouco de café aqui. E pela primeira vez, depois que eu comecei o canal Mr. Charuto, eu me envolvi mais com pessoas que fumam e tudo mais e frequentei locais em que tinham mais pessoas fumando. E eu notei que a grande maioria das pessoas, mas uma maioria extrema, 99% das pessoas, se referem ao ato de fumar um charuto como a degustar. Eu ouvi pouquíssimas pessoas dizendo eu vou fumar um charuto, vamos fumar um charuto. É sempre vamos degustar, eu estava degustando, eu irei degustar e tudo mais. E, para ser bem sincero, isso me incomodou um pouco, sabe? Porque eu acho que o termo fumar, o verbo fumar, é tão próprio ao charuto, tão próprio ao tabaco, que soou muito estranho para mim o uso de um outro termo, no caso degustar, que faz sentido, obviamente, cada um fala do jeito que quiser. Não estou tentando mudar o jeito de ninguém falar. Não, cada um fala do jeito que acha legal. Do mesmo jeito que eu posso não achar legal. Então, é claro que degustar significa sentir gostos. Esse é o significado do verbo degustar. Eu vou degustar, eu vou sentir gostos. É uma tradução perfeita. Só que, para o charuto, eu não acho próprio. Eu não acho que o charuto seja degustado, ele é fumado. É uma questão mesmo ali de meio que fantasiar, meio que colocar uma roupa diferente numa coisa que não precisa de roupa. Ela é por si só. Você não precisa de pôr a nenhum enfeite no ato de fumar. O ato de fumar é o ato de fumar. Eu acho que essa clareza de entendimento, de entendimento do ato de consumir charutos e usar este verbo fumar, vai até ajudar na aceitação do charuto por outras pessoas, por outros grupos sociais. Ao contrário, eu acho que o verbo degustar, na verdade, eu vi o contrário. O verbo degustar é usado para isso. Então, na verdade, é usado para atrair ou para dourar o ato de fumar para ver se há um maior número de interessados ou menos preconceito, diminuir o preconceito, a resistência ao ato de se fumar charutos. Hoje em dia, fumar é um antitabagismo enorme. E eu acho que é o contrário. Eu acho que é mantendo a ideia original é que você vai conseguir fazer com que o ato de fumar um charuto seja uma coisa mais normal, que você possa fazer em lugares sem incomodar as outras pessoas, não seja tão estranho assim. Foi uma coisa que é pura chatice minha, eu sei, mas me incomodou. E eu queria falar com vocês e não tinha tido oportunidade. Agora eu acho que é a grande oportunidade de falar sobre fumar charuto. Eu acho tão bonito esse verbo, tão próprio ao charuto, tão único para essa situação, que não precisa de ser escondido e colocado um outro termo mais dourado, que não é tão próprio assim do charuto, na minha opinião. Uma outra coisa que, com o tempo, eu fui descobrindo que era interessante eu prestar atenção na minha coleção de charutos, foi com a organização desses charutos dentro do recipiente que eu os guardo. Eu já vi, assim, humidores ou cooladores, ou qualquer tipo de recipiente, em que a pessoa tem centenas de charutos ali dentro, se não milhares, mas colocados de uma forma muito conturbada. aquilo para achar um determinado charuto é uma loucura. Então, eu também já passei por isso algumas vezes, mais no início e tudo, eu tinha uma quantidade que dentro daquela caixa era muito, mas eu me perdi ali dentro do recipiente. Não tinha como manter uma certa ordem. Hoje em dia, com o Electronic Humidor que eu tenho, eu já vinha fazendo o manto, mas agora eu consegui fazer de uma forma eficiente, que foi organizá-los prioritariamente por marca. Então, nas gavetas eu coloco da marca X juntos, da marca Y, na gaveta de baixo outras marcas e assim sucessivamente. Eu vou ali tentando mantê-los, os da mesma marca, próximos uns dos outros. Isso é uma manutenção quase que diária, que toda vez que você tira um charuto ali pode desmantelar essa organização e você tem que rearranjar as coisas. E agora, e charutos únicos? Eu não tenho só um charuto da marca, são os singles, os variados, os avulsos. Esses aí, eu tenho uma ou duas gavetas só desses avulsos. Então, vai chegando o novo, vão chegando o packs que eu compro, os clubes que eu assino, os charutos vem só um exemplar de cada, eu vou guardando ali sempre nessa mesma gaveta. Então, eu sei que ali, eu só tenho, nessas gavetas, eu só tenho um de cada. Nessa outra, marca tal, na de baixo, outras marcas e tal. eu vou meio que organizando isso. Caixas, eu solucionei da seguinte forma, eu guardo dentro de um windador maior que eu tenho, um em cima da outra com bôveras do lado e está tudo resolvido. Funciona magnificamente, não tem nenhum tipo de problema, uma coisa que também eu sugiro que vocês podem fazer. Agora, e é legal esse tipo de separação, qualquer que seja do tipo de separação que você faz, eu quero dar alguns exemplos também daqui a pouco de algumas separações, formas de organizar, critérios de organização, não é separação. Isso é legal porque isso te dá uma visão fácil do conjunto, dá uma visão rápida do que que você tem, do que que está faltando, do que que você pode repor, ou então, do que que está acabando e graças a Deus eu vou ficar livre porque eu não gostei, tenho que dar para os outros, eu vou abrir espaço para uma outra intenção que eu tenho, uma outra qualidade de charuz que eu estou buscando comprar. E, principalmente, isso facilita um entendimento visual daquilo ali. Bom, eu tenho muito Conericat, eu tenho muito da marca X, eu tenho muito Maduro, eu quero variar, eu quero diversificar, ou ao contrário, eu quero aumentar ainda mais este ou aquela espécie de charuto que está dentro do meu reúmedor ou o que quer que seja. Agora, outras formas que você, outros critérios que alguns eu até já tentei, alguns eu ponderei se valeria a pena ou não e outros eu sei que tem gente que faz, que é, por exemplo, você pode por quantidade deste charuto ou desta marca que eu tenho mais, então eles vão todos aqui e você vai decrescendo ou acendendo da forma que você achar legal. Por tipo de body ou por tipo de rapper, por tipo de qualidade, o que você chama de dia a dia, você chama de mais nobre, de mais raro, de mais, ou de filler, mixed filler aqui, acolá, você pode ir dividindo assim também. Você pode dividir por preferência, eu gosto mais desses, eu vou colocar nessa prateleira, os que eu gosto menos eu vou colocar na prateleira de baixo, eu vou colocar num tapewear separado ou na minha caixa direita, à esquerda ficam os bons, os que eu gosto mais, à direita ficam os de consumo do dia a dia, o seu critério, você que faz isso. Bitola também é um critério, país de origem e o que mais você achar que é um critério válido, um critério que você pode favorecer uma avaliação rápida do que você tem. Eu acho que esse critério de organização tem por objetivo que eu te dar uma visão rápida e imediata, mais rápida possível, de preferência imediata, de quais charutos que você tem e qual vai ser o seu próximo passo, o que precisa de mudar para a sua coleção ser cada vez mais próxima do que você gosta, do que você procura em termos de charuto. Eu estou gravando esse vídeo aqui quase que em tempo real. Eu vou só falando e dando esses cortes só para eu me organizar aqui. Eu estou falando tanto que o charuto apagou. Então, deixa eu só acendê-lo aqui. Mas o que eu quero falar agora é sobre charutos como investimento. Você ter uma coleção de charutos mas encará-la como um investimento onde você vai colocar o seu dinheiro para depois obter retorno financeiro dela. Existe isso? Sim, existe muita gente que faz isso. Muita não. Existe gente que faz isso. E nesse caso você vai ter que investir um bom dinheiro mas você vai ter que investir em charutos antigos. Charutos de pelo menos 20 anos. Que eles chamam hoje de charuto vintage. é um termo muito usado. Um exemplo clássico que tem aqui nos Estados Unidos é o Davidoff que foi lançado em 1977 ainda fabricação em Cuba chamado Davidoff Dom Perignon da bebida do champanhe. Ele acho que foi fabricado até os anos 90 lá em Cuba foi quando a Davidoff saiu de Cuba e foi para a República Dominicana. Hoje em dia esses charutos eu já vi fabricados acho que em 85 nos anos 80 que eu já vi. Eles são vendidos em leilões a maioria deles são na Europa mas você compra esses charutos a unidade ele é um charuto grande talvez um Churchill mas ele é um perfecto eu não sei se há um Salomão alguma coisa assim. Ele cada unidade atinge o preço de pelo menos 500 dólares. Eu já vi lojistas que tem essas caixas fazendo tecendo elogios que é um charuto único um charuto magnífico e o fato dele ter aí 85 15 vai ter aí 30 e tantos anos quase 40 anos de fabricação o torna um charuto único no mercado e tudo mais. E já vi gente claro é o lojista falando e já vi gente que fumou também seguindo exatamente essa linha já vi reviews que o charuto é magnífico incomparável e gente dizendo absolutamente o contrário que é uma grande bobagem o charuto o charuto se perdeu completamente não tem sabor de nada a mesma coisa de fumar um saco um papel de embalagem um saco de papel de embalagem então é como sempre um charuto ou como como eu disse quase tudo no charuto varia de pessoa para pessoa esse é um belo exemplo desse tipo desse charuto é um belo exemplo dessa variação entre as opiniões eu acho para mim esse colecionador de charutos como investimento se aproxima mais do colecionador de selo ou de moeda aonde a posse é mais importante do que o usufruto daquilo no caso do charuto ter o charuto é mais importante do que fumá-lo o verbo em fumar então eu não faço isso eu não pratico isso primeiro que eu não tenho dinheiro para isso segundo que é uma coisa que não me interessa eu tenho meus charutos ali guardados eles vão um pouquinho mas eu deixo descansar bastante para atingir o meu perfil que é o que eu gosto a gente vê esses charutos esses colecionadores muito naquelas famílias que já tem décadas que estão no varejo de charutos às vezes é mais do que décadas são gerações essas famílias que tem as lojas esses comércios então na verdade eles são os guardiões desses charutos que são 99,9% charutos cubanos quando muito você vai ter um padrão ou um opus ex mais antigo David off depois da república dominicana eu acho que eu nunca vi nenhuma grande excitação a respeito de um David off dominicano mas já vi de padrão de opus e evidentemente este é um mercado em que os cubanos dominam por motivos óbvios e merecidos então e essas famílias além de serem os guardiões desses charutos que já tem aí algumas décadas de fabricação eles estão fazendo ou estão começando a guardar os charutos para suas próximas gerações desfrutarem e se beneficiarem desse envelhecimento então tem aí atuais donos que já guardam charutos para os seus netos comercializarem mais na frente imaginando que o negócio da família vai se manter por mais gerações então existe esse mercado existem pessoas interessadas que querem comprar charutos antigos e mantê-los guardados então o acondicionamento é fundamental todo conhecimento é fundamental para você entrar nesse mercado ou entrar nesse jogo do charuto antigo do charuto vintage como eles falam você tem que ter muito conhecimento muita experiência e se você for comprar algum e você não tem experiência mas tem uma oportunidade tem um preço bom você tem que tomar muito cuidado porque aí é um cenário uma situação em que a falsificação impera e você tem que comprar de uma fonte que você conheça que você tenha pelo menos grandes e fortes sólidas boas informações sobre essa fonte e faça todas as perguntas possíveis quanto tempo foi acondicionado onde eles compraram peça documentação peça todo tipo de informação possível para que você esteja certo da origem desse charuto e que ele realmente seja algo que tenha valor no mercado e no futuro próximo no futuro logo quando você pretende reaver o seu investimento se for para você fumar também precisa de todos esses cuidados obviamente mas aí é um critério seu se você vai fumar se você está mais ou menos preocupado agora se você pensa em revendê-los ou recolocá-los no mercado você tem que tomar mais cuidado ainda porque senão você pode ter uma grata uma ingrata surpresa ou uma grande decepção mais na frente uma outra informação que eu acho legal passar para vocês é respeito de alguns erros que você pode cometer e tentar evitar na verdade eu acho que é um grande erro só pelo menos que eu descobri até hoje que eu passei que eu tive que enfrentar é você não manter uma anotações sobre os charutos anotações sobre o que você já fumou ou o que você já comprou ou o que você já consumiu e também em relação ao que você pretende consumir eu pelo menos às vezes vejo um charuto e falo nossa eu quero experimentar esse charuto e se eu não anoto eu nunca mais lembro daquele charuto então eu acho importante você manter aí não sei uma planilha no excel ou um arquivo no word doc o que seja você criar alguma coisa onde você consiga rastrear o que você já comprou o que você já consumiu e as suas impressões sobre aquele charuto mesmo que seja gostei ou não gostei para você saber como que isso vai acontecer no futuro quais passos que você pode dar para afinar ali a sua coleção é um banco de dados fundamental outro problema também que você pode ter em relação ao acondicionamento que agora que me ocorreu eu devia ter falado antes que é se a sua caixa o seu recipiente ele tem algum vidro você vai ter incidência de luz ali dentro e dependendo da maneira que essa luz incide lá dentro ela pode descolorir os seus wrappers e isso vai causar alguns efeitos negativos principalmente se você tem alguma intenção de investimento nos seus charutos tome cuidado que vai afetar também sabores vai afetar a aparência do seu charuto então se você tem algum tipo de tipo os eles têm umas luzinhas internas nunca deixam aquela luz acesa sempre e eles têm um vidro na frente e nesse vidro incide sol direto da janela ali no seu rio é uma coisa básica mas é legal falar também essa quantidade de luz se fica num ambiente onde a luz fica acesa 24 horas por dia e é de vidro coloque algo por cima algo que proteja os seus charutos de uma incidência incidência constante de luz nos wrappers dos seus charutos isso é uma questão negativa cuide disso e por outro lado há uma certa desorganização dentro do seu recipiente pode às vezes trazer gratas surpresas você pode simplesmente esquecer que tem um charuto e depois é tudo tão caótico tão bagunçado que você depois de anos você pode achar lá no fundo um belo charuto que você adorava e que você achou que não tinha mais e ele está perdido ali dentro e talvez ele tenha ficado guardado ali por dois três anos e você nem se lembrava mais disso é uma grata surpresa mas provavelmente você vai ter junto com essa grata surpresa você vai ter alguns problemas negativos por causa dessa desorganização por causa dessa guarda não muito criteriosa mas mesmo do caos pode vir uma coisa boa porque não também não contar com isso ou trabalhar para que isso aconteça mas é algo de legal que pode acontecer mesmo se você não é tão criterioso e tão cuidadoso assim com a sua coleção vamos supor que você tem sua coleção já está num estágio legal você já tem conhecimento você já tem sua coleção ali de uma forma que te satisfaz e agora quais seriam os próximos passos o que você pode buscar o que você pode fazer para buscar incrementar ainda mais a sua coleção uma coisa que para mim é meio óbvia é você comprar caixas dos charutos que você prefere daqueles que você já consolidou uma preferência não se acanhe em comprar caixas é ótimo você saber que tem uma caixa do charuto que você gosta considerar comprar charutos raros charutos vintage você pode encontrar unidades às vezes num investimento que é interessante para você converse com o seu fornecedor converse com amigos converse com gente que você tem acesso para que essa pessoa te fale de novidades te fale de onde encontrar os charutos que você procura que essas pessoas deixe que sejam pessoas que você confie são fontes de informação confiáveis para você usufrua dessas fontes converse mantenha contato que isso vai te trazer a possibilidade de encontrar charutos que talvez você ainda não tenha fumado e deseja muito quer experimentar ou quer reforçar o seu estoque dessa daquela marca procure informação sobre os blends sobre os fabricantes sobre os fumos usados no charuto sobre o processamento busque todo tipo de informação para avaliar se aquele charuto é em tese em teoria um charuto que vale a pena você investir seu tempo e seu dinheiro para experimentá-lo e fazer com que ele faça parte da sua coleção também procure por marcas novas procure por charutos que você nunca ouviu falar fábricas que estão chegando no mercado pequenas fábricas charutos caseiros charutos feitos fora das grandes empresas das grandes fabricantes de charutos ali você pode encontrar verdadeiras pérolas não se prenda somente as grandes marcas as grandes fabricantes de charutos tem ótimos charutos em todas elas mas é aquele que eu falar que eu já falei bastante aqui do boutique cigar são pequenas fábricas que fazem verdadeiras joias e que você fica deslumbrado com a qualidade e o resultado do charuto dessas pequenas lojas dessas pequenas fábricas aí entra o que o mercado oferece eu sei no Brasil nem sempre você vai ter opção para esse tipo de acesso a aquisição desse tipo de charuto mas isso existe e é uma coisa que talvez você consiga ter acesso considere esse tipo de charuto também mas de produção muito pequena e não é um charuto que atinge grandes mercados ali existem pérolas eu deixei para o final uma pergunta que já me fizeram algumas vezes a respeito de coleção de charutos e que eu mesmo me fiz várias vezes tentei buscar respostas quando eu estava mais envolvido com essa história da minha coleção quantos charutos que fazem uma coleção qual quantidade de charutos que você precisa ter para chamar aquilo de uma coleção a resposta a única resposta que cabe é qualquer quantidade não interessa se você tem 10 charutos ou se você tem 10 mil charutos qualquer número entre esses dois ou mais ou menos é a sua coleção de charutos a função dessa coleção é refletir o que você entende que é legal para você os charutos é ter os charutos que você gosta de fumar para você consumi-los no seu tempo e se satisfazer com eles isso é que é ter uma coleção de charutos seja sempre orgulhoso da sua coleção seja ela pequena seja ela grande seja ela de mix cubanos vintage o que quer que seja a sua coleção e tudo que eu falei se aplica a qualquer tamanho de coleção todo o cuidado toda a atenção todo o tipo de rigor organização e todo o entendimento conhecimento necessário que você precisa para formar sua coleção independe do número de charutos que você vai ter tudo se aplica aos extremos a pequenas quantidades e a quantidades gigantescas para mim eu entendo dessa forma e para terminar eu queria falar de uma loja que existe em Genebra que é basicamente que é um grande o Genebra é um dos grandes mercados do charuto cubano ali existe uma loja de um cara que se aplica que se cabe bem naquela geração naquele tipo de negócio de família que vem por gerações e tudo mais talvez ele nem tantas gerações uma coisa mais recente mas ele tem lá dentro o proprietário atual proprietário da loja ele tem um setor da loja um quarto um cômodo lá dentro da loja que ele chama de um banco privado de charutos é um grande humidor que você anda lá dentro repleto de prateleiras todos os lados com divisórias e mais prateleiras e ali dentro ele guarda sobre condições rigorosíssimas de temperatura e de umidade com ventilação iluminação tudo absolutamente adequado para os charutos ele guarda as coleções de charutos dos seus clientes dele também da loja também evidentemente e ali ele tem charutos que foram enrolados há 50 anos atrás e tudo e alguns desses charutos mais caros de preço mais peças de coleção realmente elas são propriedade de pessoas que nem fumantes são são apenas pessoas que investem em charutos guardem o seu dinheiro em charutos é uma que eu mencionei é uma forma de se envolver com charutos por determinado grupo de pessoas determinado nível social nível financeiro que usa o charuto como um elemento ali da sua carteira de investimentos então o charuto como a coleção de charutos se presta para isso também não só para as pessoas que tem 10 para as que tem 500 para as que tem 5 mil e querem fumar o seu charuto tem gente que não quer fumar quer apenas ter charutos e há mercado para isso há público para isso e há mercado onde as pessoas vendem e compram esses charutos de coleções então ter as coleções é uma coisa muito legal não que você almeje um dia chegar nisso não interessa mas por exemplo para mim a coleção de charutos os charutos que eu tenho eles eu chamo de coleção porque meu eu quero chamar assim é uma quantidade de charutos que para mim é a minha coleção de charutos e elas servem para mim para serem consumidos para serem fumados para que eu usufrua deles da maneira que eu acho mais legal então foi um vídeo que eu falei demais falei fui chato lá naquele negócio do verbo fumar né nos charutos e tudo mais mas é assim que eu vejo a minha coleção assim que eu vejo a ideia da gente colecionar charutos por favor comentem critiquem discordem acrescentem vamos aprender uns com os outros eu tenho certeza que o seu comentário vai ser útil para mim e vai ser útil para uma outra pessoa que assista o vídeo que também comente e a gente todos nós aqui possamos aprender uns com os outros e trocar informação a respeito de charutos eu tenho certeza que esse é um tema que dá bastante que tem bastante entendimento entendimentos diferentes e que juntos geram algo de bom de útil para todo mundo então até o próximo vídeo até lá fumem bem tchau